depois do empate contra o Flamengo no Maracanã, muda a chavinha, esquece o brasileiro por hora e pensa na Copa do Brasil, é isso mesmo Chará, boa tarde. Boa tarde Romano, é isso mesmo, um abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esporte da Itatiaia, o Cruzeiro já iniciou a preparação ontem mesmo, na Toca da Raposa pensando nesse compromisso contra o Grêmio, chegando com as notícias do Cruzeiro em nome de Betfair, o parceiro oficial de apostas do Cruzeirão e aí Romano foi assim a logística, né? O Cruzeiro já deixou o Rio de Janeiro pra Belo Horizonte, os jogadores dormiram na Toca, ontem aquele trabalho importante, né? De recuperação física, recuperação muscular e aí o Departamento de Saúde tem uma noção exata de quem tá com cansaço mais eh avançado, quem eh suporta por exemplo uma carga de exercícios que seja na academia, que seja no campo e hoje mesma situação, o Pepa vai deixar essa parte mais tática e definição de time pra amanhã e aí ele faz aquele trabalho final já projetando tudo contra o Grêmio, mas óbvio que nesta atividade já avaliação do time do Renato Gaúcho que conseguiu um resultado importante no fim de semana, né? Vencer o Atlético Paranaense nunca é fácil e vem de uma batida legal, inclusive poupou alguns jogadores nesse confronto, é um fato também importante, o Cruzeiro vai ter um adversário daqueles complicados, mas ainda sobre o que disse o Pepa projetando já esse duelo contra o Grêmio e fazendo uma avaliação do que passou no jogo contra o Flamengo, eu tirei alguns pontos de atletas que estão entrando na equipe do Cruzeiro, o Alisson, aqui na rádio, você, o Simões, o próprio Léo que tá aqui do meu lado, sempre falavam do Alisson e o Alisson por uma questão de lesão do Ramiro, ele ganhou essa titularidade no meio campo do Cruzeiro, no duelo contra o Flamengo e aí o Pepa disse, o Alisson é um jogador muito mais vistoso em jogo e cabe nós crescer o atleta e ele também crescer, ele trabalha muito, tem humildade, ouve e precisa eh tá preparado porque joga mais de uma posição no meio campo, né? Ele joga um pouco mais avançado e se precisar de um Alisson recuado também, cê vê o Alisson dando eh carrinho pra ajudar na defesa e passa alguns minutos, ele já tá lá na frente dando opção e condição quando o time se manda no setor ofensivo. E o outro atleta que o Pepa também ressaltou foi o Jussa, o Jussa que tá treinando até como lateral esquerdo, já que o Kaique serve a seleção brasileira sub-20 no Mundial, ele dizendo que era também uma palavra de destaque pra ele porque é um profissional exemplar e ele mostra o que é elenco, o Jussa é o vamos colocar assim o predicado do que é o elenco do Cruzeiro, que as pessoas tem essa noção de ver os atletas em campo e às vezes nem são utilizados, né? Os torcedores eh nem veem os atletas em campo porque tem ali o já as projeções de fazer as alterações e do time titular que entra, mas tem uma turma que trabalha muito esperando a oportunidade e isso aconteceu com Jussa. Eu falei isso, Xará, porque me chama atenção o que ele vai fazer contra o Grêmio. Será que ele inicia com esse meio campo que foi a campo contra o time do Flamengo? Com o Alisson, Neto Moura e o Machado e deixa o o Vital pro decorrer da partida ou ele começa com o Vital? O Vital nos disse que a questão física que tá pesando um pouquinho em termos de lesão, tá ok, tá recuperado, tá cem por cento. Para esse jogo contra o Grêmio. E aí, um desses três, ô mano, vai deixar o time central o Vital. Porque se ele fez um meio campo com Alisson, Neto, Moura e Machado, um deles pode deixar pra entrada do Vital e aí ser um jogador de mais categoria ofensiva nesse jogo contra o Grêmio. Pois é, e aí transfira essa pergunta para o Alexandre Simões. Ô Simões, você repetiria o meio campo do jogo contra o Flamengo ou usaria o Vital de cara já, ele que tá voltando aí de uma lesão. Boa tarde. Boa tarde, Romano, Léo, Pancieri, quem acompanha a gente. Eu manteria o meio de campo com os três volantes. Eu não acredito que o Grêmio venha aqui com uma postura muito ofensiva, por mais que que fisicamente vai estar eh podendo desfrutar do fato de o Renato Gaúcho ter poupado alguns jogadores no último sábado contra o Atlético do Paraná na Arena da Baixada, mas de toda forma eu acredito num jogo muito físico, num jogo de de muita entrega e o Cruzeiro de certa forma o Cruzeiro está bem encaixado, né? O o Alisson já jogou como meia, o o próprio Neto Moura também, embora o Neto Moura não esteja apresentando o nível que ele teve no ano passado, mas de toda forma é um jogador de qualidade, eu manteria o Cruzeiro com o que ele tem de fisicamente mais forte, até porque o Matheus Vital é um jogador fundamental pra este time do Cruzeiro, então não compensa você expor esse jogador que está retornando de uma lesão muscular a um esforço desde o início, tá? E a gente não pode deixar de destacar também a questão de que o o gramado do Mineirão está diferente do que é, todo mundo está reclamando e eu acho que no no nível que está, eu acho que exige mais ainda, exige mais ainda, então eu manteria os três volantes como o Cruzeiro vem vem jogando e teria o Vital como opção no banco de reservas. Concorda ou Léo ou não? Então Romano, eu eu concordo principalmente com a parte que o que o professor fala sobre o gramado, né? Realmente chovendo molhado aqui, tá todo mundo reclamando, isso ficou visível no jogo do Atlético contra o Palmeiras, mais uma vez, eh, só que tem a subida de de qualidade do Cruzeiro, a melhora do Cruzeiro no segundo tempo contra o Flamengo, as chances criadas e perdidas, elas passam também pela entrada do Matheus Vital no time, né? A melhora substancial, eh, ofensiva do Cruzeiro que engoliu o Flamengo no segundo tempo, passa também pela entrada do Matheus Vital e aí inclusive com o Alisson jogando um pouquinho mais recuado, o Alisson que fez um grande jogo lá no Maracanã. Mas entendo também a parte física, né? Se o se o Vital estiver cem por cento, Romano, se pra quarta-feira, se principalmente pro clássico, que é campeonato brasileiro, que é sim o carro-chefe do Cruzeiro, eh, se o Vital estiver cem por cento, eu coloco no time. Eu acho que ele ele tá muito bem encaixado, o Cruzeiro consegue fazer uma boa marcação com dois volantes, o o Pepa provou no jogo contra o Flamengo, mais uma vez, de que o Cruzeiro não tá tá sendo feito pelas qualidades individuais dos jogadores somente, que o Cruzeiro tá com o esquema bem encaixado, então se o Vital tiver cem por cento, no meu time ele joga. Pois é, só que ele falou com você que ainda não tá cem por cento, né? Fisicamente ele falou, ele admitiu, eu tô bem da lesão, tô recuperado, mas fisicamente ainda não tô cem por cento. É isso que vai pegar na escalação dele. Pesa, pesa. E aí é melhor ter ter tranquilidade, né? Não precisa correr. Se fosse um caso que os caras que estivessem jogando no meio, estivessem jogando mal, você teria que apressar uma volta do Vital. A verdade é que o Pepa teve que reconstruir o meio campo inteiro e parece que esse meio campo jogava junto desde o início do campeonato. Por quê? Porque coletivamente o time tá muito bem treinado. E aí eu fico nessa curiosidade porque teve o treino de ontem, né? Uma recuperação, vamos colocar assim, o Vital tava nisso hoje, mais uma atividade e tem a de amanhã. Será que nesses três dias ele consegue dar uma enchida no tanque aí pensando nessa parte física que pesa mesmo? Vamos aguardar, mas é importante essa colocação porque o Pepa é a grande dúvida na armação do que isso foi. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.